Eu tô vivendo e vendo uma sombra do meu lado Aquele que te inveja, aquele que não acompanha os meus passos Laguei o crime, bonsamara inteligente Que vê o melhor da vida sempre andando pra frente Já que MC é criminoso, vou assassinar sua mente Vou roubar seu coração Pega o meu oitão que eu chamo de microfone Enche de ideia, palavra e a munição Vou colocar meu colete da Lacoste Pra me proteger de toda inveja De todo pé é como montar uma padrilha só com MC pesado Pode ter certeza que o assalto vai ser sucesso Vamos embora de sua casa, pelo átio, pela tela Pode ser caralho, porra, até falando mal Você tem bota preta que é fã Então vai passar a grana, abaixa o ritmo Da sua cota na pro pau Meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene O meu carro tá correndo mais que o carro dá Falar que foi que é crime pro governo é concorrente Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente Meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene O meu carro tá correndo mais que o carro dá Falar que foi que é crime pro governo é concorrente Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente Então manda minha cota pra cá Que eu tô cansado de pé, que eu tô cansado de cantar Vou dar um tempo, eu posso parar Depois eu volto pro funk Jogo o tapete vermelho pra me passar Eu vou ficar um tempo distante Um pausa, na minha vida que eu tô cansado de invejar Eu vou aproveitar pra gastar meus milhão bem longe Tô só pedindo tempo pra minha vida repensar A hora do descanso do gigante É, pra justiça, liberdade, tá foda a realidade Ver que o mundo tá acabando Nota que o Bolsonaro só lá Cadê sua dignidade, velho soldado covarde Que não foi sujeito homem e muito menos foi de verdade É, pra justiça, liberdade, tá foda a realidade Ver que o mundo tá acabando Nota que o Bolsonaro só lá Cadê sua dignidade, velho soldado covarde Que não foi sujeito homem e muito menos foi de verdade E o meu brilho tá brilhando mais que a tua sirene Meu carro tá correndo mais que o carro dá Falar que foi que a crime pro governo é concorrente Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente Igual, igualzinho Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente Eu não amo Esquete, mano Já foi Que a coisa tá acordando Isso eu só vou vazar essa música, tá? Só vou vazar, não vou fazer clipe, não vou fazer mais porra nenhuma Esquece, mano Pode vazar essa aí Essa é uma das últimas aí que eu vou dar um tempo Vou dar um tempo, vou ficar quietinho Esquece, depois eu volto Tchau Quem acordou, acordou Quem não acordou Esquece Dá um salve no Negrete lá Manda ele soltar essa lá no canal Vai, vai Vaz aí, Negrete Esquece Quem acordou, acordou Gente, tá de funk Chama que tá tendo, fio Tchau DJ Mep E aí, mano DJ Mep Taca a marcha E uma ali, fio DJ Mep Esquece, fio Vamos pra próxima DJ Mep Cozentei, pai Ha Tchau